A última parte do Fórum Político, que eu não forro de... Asta dia nós está anunciado, está bem, mas cabe decidir para quem está votando, já vier na hora, vai a oportunidade para escutar cada um de líder na política Tour 8, a dona nosso honor, está bata dentro do nosso Fórum Então espero que vai a suficientemente oportunidade e um chance mais ainda, nós está dando a Tour Líder que está dentro do Fórum, agora aqui, nós está dando a senhora Dan Frida, falar e sei que você me serve a ser a campanha Nota e e nota tá, agora aqui e nota e agora aqui E nós estou começando de para trás, bem de lante Agora aqui, contrário, não é o que nós estamos começando Senhor Alex Rosario, vou ter um minuto para votar uma despedida Segura, xonan, maneira ouenda, vizadezala aqui Vou ter oportunidade dia 19 de outubro Vou para escorrer entre bom e mal Vou para escorrer para seguir com o lastramento de gente Para intimidar-nos a antenar Para papia de golpe de Estado Para máfia Para insultar a gente muito Vou ter oportunidade de voltar aqui Vou ter tranquilidade Vou ter que ser capaz de posicionar Vou ter que ser integrado Vou ter que ser integrado Vou ter que ser com outra banda de sapatos Vou ter que ser considerado Eu vou ter que ser integrado Querido povo de Corsão Dia 19 de outubro É um dia mais importante para o nosso povo Nós temos o direito sagrado Que eu posso usar de votar Para votar para votar um governo novo Um parlamentar novo Um parlamento novo Pensei 19 de outubro É um dia Caminda que agora nos vai refletir Que agora podemos entrar em hockey Abo com você Será boa E pensa tudo o que passa De último ano E eu vou dizer Para quem é que vota Partido Democrático Nós somos o Partido Democrático Laboral Para o governo Você vai ter tranquilidade Você vai ter que governar E você vai ter que governar E para o país E também Para o país E para o país E para o país E para o país E para o país Pensei Dia 19 de outubro Agora vou ter que ir Muita compensa Vota Lista número 6 E vota Para o Partido Democrático Laboral Mas é dante o senhor Enão esforço Também está já vier Número Senhora Emily Dijon Elaje Pueblo de Cachou Un pueblo creyente Un pueblo que está reza Hopi Está momento Que después de 10 dias Que nos dura Quere Que nos vai estar E Cachou Que nos desea Que nos arranha E nos que nos mira E nos son que vai ver Dante o dios Todos os anos Só a passa E van agora Van no mais Insulto No mais Zundramento No mais Dizuno Que esta gente Filtra boa Para sobra Tem outra coisa De momento E unha Diterra Van no Para estabilidade Van para Experiencia Van para Tranquilidade Van para Paz E sigur Segur Van para Integridade E a coisa Mais importante Pueblo de Cachou Van direita E relacionan Internacional Pero sigur Segur E relacionan De reino Manera Abo Apo Apo Senhora Força Pabu Também Pabu Tambi Ano Danque Pabu Intervención Senhora Charles Cooper Bom Firmar Então A pergunta Está É hora De Kiko Barrazi Dentro Tempo Então A gente En todo Caso Participar De Encostal Para Cerramento De Refineria E Outra Industria Nem Votar Nó Apo Assegur Em Assegur Ano Asegur Nen Tambi Sosteni E Nen Ata Pensei Manatra Manca Seguita Manca Quanto O que vocês têm? Já vieram agora para baixar o voto de uma mão e assinei o consolo de uma mão. Força para votar mais para já vieram agora, Sr. Ruiz? Mientras tanto, não tem igualdade em uma sociedade, sempre tem conflito. Se eu tenho 8 ou 5 ou 5, se você tem um vice-versa e você tem um problema entre os homens. Então, não tem igualdade em uma sociedade, de um grupo, não tem mais nada. Finalmente, eu vou sugerir o que eu vou sugerir dois anos atrás. Vamos criar um debate, esse sistema que não funciona. Então, o melhor de cada candidato, de cada líder, vai um sistema de debate e saca, que eu vou sugerir dois anos atrás para o outro e publicar o score via de e-mail ou via de telefone, ou seja, eu vou sugerir dois milhões de líderes em debate. Em teorias, eu vou sugerir os meus seus, em teorias, e depois eu vou sugerir os meus debatimentos. Assim aqui, eu não vou sugerir um bairro, um ganejo, mas também, eu vou sugerir um bairro. Então, eu tenho que ter um objetivo, não mais, não mais, não mais. Temos que o nosso redação tem consideração com essa sugerência. Co-sede que o nosso funcionário tem muito tempo que forza, não vamos ao processo. Então, o nosso grupo, 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 ou seja, a nossa paz em um país democrático. A minha querida desejar cada partido, cada político o melhor, e a base do que apresentar na comunidade, a base do programa de acção do povo rústico, e o Frente Obrero, a base da experiência comitinha do Parlamento, de mais de 22 anos, a nossa equilibrada, a nossa raza, e o povo pobre, que está contra o Bolsonaro, e a base do governo, que tem direito, e o que a base do povo merece. Só o povo, salva o povo. Não, eu tenho 10 meses. Não, eu tenho 10 meses. Eu tenho 10 anos. Sim, eu tenho 10 anos. Mas o senhor não tinha que ser aqui? A ser aí, tá bom. O senhor, o senhor? No primeiro lugar, o povo, o povo que sustentou na última, durante o último, oito semanas, o povo vai me estar na caminha, a gente está encerrada de campanha, e saímos imediatamente para baixo e acompanhávamos desde a cerrada de campanha que nós estávamos cantando casa para casa durante as últimas 8 semanas de um trabalho na Kosovo. Dia 19 de outubro, agora, vota e vota. Vota e vota para as pessoas que estão atuando, de boa fé, não há mais insultos, mas há mais insultos. Muito intensificado durante o processo aqui. E essa aqui é a qual a UE tem na pantalla, na televisão, está pintada bonita, mas em todo caso, há uma boa, me lembro, que é uma boa, quem está sendo governado o país de uma maneira pacífica, para ter esse caminho inovador. Não é muito que está retirando a culpa de trabalho, é muito que está dando a culpa de trabalho no novo. Vota e vota. Mas há também, para a intervenção, nós temos uma boa, nossa força, nossa saúde, para o dia 20 de outubro, e nós estamos contando com o nosso. Nós estamos em sede na luta da Brita, para nos portar presente para dar um relato de resultados. Quando se trata, a gente é evidentemente insegura, com a UE, não se ajudava um pouco mais, a gente vai caminhar para tomar uma decisão grande, como a gente tem que tomar o dia 20 de outubro. E o ponto principal é que a gente vai urna, a sua maneira, a ter outra eleição, a maneira, a ter outra, o que a gente tem passado, e sabe que também está determinante para o nosso futuro. E o dia 20 de outubro, por uma parte de hoje, então, espera que o nosso país vai massalmente na hora, no turno e oito partidos, o que o mestre tem um, tem 20 pessoas que tem rivalistas, pelo menos, o que está de boa escolha também. Acorda, vai vota, cuida a vossa culpa, já vem a uma hora, conta com nós, nós o cobrir diferente até a noite, até o último resultado, nós o temos também. Obrigada pela atenção já vem a noite, e até já vem a uma hora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho